Olá gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo no canal, é um tempão que eu não faço vídeo, na verdade eu tô assim meio desestimulado de fazer vídeos, porque o YouTube, né, ele agora com essa onda de TikTok, de stories lá no Instagram, ele resolveu fazer o tal do short, né, e tá deixando esses vídeos mais longos, mais trabalhados, né, que demora horas, dias pra serem feitos, eles estão deixando de lado, estão dando ênfase a esses videozinhos curtos, sem conteúdo, né, coisa só mesmo pra divertir, tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas eu até tentei fazer videozinho divertido, eu não consigo, tá gente, eu sou um cara muito sem graça, como eu sou brasileiro, não desisto nunca, vou continuar fazendo vídeos, então sempre que der, eu volto aqui pra fazer, antes de continuar, eu vou pedir pra você deixar um like aqui, independente se você gosta do vídeo ou não, é só mesmo pra ajudar o canal, compartilhar, aí se você puder pegar o link e jogar aí no grupo da família no WhatsApp, né, vamos lá, ajudar aqui, e enfim, gente, é o seguinte, eu ia fazer um vídeo tutorial pra explicar pra vocês como usar o site ops.net.br, que é o site de fiscalização do Instituto Ops, mas eu já fiz algumas vezes, então eu preferi fazer o seguinte, olha, se alguém quiser usar o site pra acompanhar os gastos de seus representantes, se tiver alguma dúvida, entra em contato comigo, tem minhas redes sociais, tem meu e-mail, tá tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive na descrição do vídeo também tem um link pra você fazer doações ao Instituto Ops, tá, a gente precisa de din-din pra continuar trabalhando. Dito isto, vamos lá, o caso é o seguinte, então assim, eu desisti, então, de fazer o tutorial, mas eu quis trazer esse caso pra vocês porque me chamou muito a atenção, e é um caso, assim, bastante delicado, eu vou tentar ir com muito cuidado, né, a abordar este caso. É o seguinte, temos um deputado de primeira legislatura, que é o deputado Yuri do Paredão, ele é do Ceará, e ele gastou 60 mil reais pra alugar um avião, pra fazer uma viagem de Brasília à cidade de Iguatu, lá no Ceará. O que me chamou a atenção é o seguinte, Iguatu fica próximo a Juazeiro do Norte, que é a cidade do deputado. E existe, e assim, coisa de 100, 150 quilômetros, alguma coisa assim. E existe a Juazeiro do Norte, uma cidade grandezinha, e tem voos regulares de Brasília pra lá, né, várias empresas fazem voos pra lá. E eu achei estranho, ué, por que que ele pagou 60 mil reais pra alugar um avião, pra alocar um avião, pra fazer um trecho só, que foi só o trecho de ida, Brasília, Ceará, em vez de ter, né, comprado a passagem aérea, que é o normal que se espera, né, afinal de contas, a verba indenizatória, que é o dinheiro utilizado, a maldita verba indenizatória, ela existe justamente pra isso, pra custear despesas de mandato. Bom, eu achei estranho, fui procurar e, bom, descobri que ele foi, mesmo assim, de última hora, por causa do falecimento da irmã dele, né, que até, lamento profundamente, ele perdeu uma irmã por feminicídio, né, pelo menos a polícia concluiu isso, né, que o namorado matou a irmã do deputado e depois se matou em seguida. E era uma moça, uma médica, que era, inclusive, presidente da Câmara de Vereadores lá de Juazeiro do Norte. Então, a morte, claro, abala todo mundo e ele foi rapidamente pra lá, pro velório e tal, presta aqui minhas condolências, lamento profundamente, não sei o que é perder um irmão, perder uma irmã, principalmente numa situação como essa, né, dessa forma tão trágica. Mas, fato é que, bom, ele utilizou 60 mil reais do dinheiro público pra ir ao sepultamento de sua irmã. Bom, a gente tem que analisar a coisa de forma fria, tá? E a gente sabe que a verba indenizatória, ela só pode ser utilizada para fins de mandato, só pode ser utilizada para custear despesas exclusivas de mandato. O deputado pode viajar pra qualquer parte do país, usando o dinheiro da verba indenizatória, desde que essa viagem esteja ligada diretamente a algum compromisso de mandato. Despesas pessoais não podem ser cobertas com esse dinheiro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar em contato com o gabinete, vou mandar uma carta, né, uma mensagem lá pro gabinete, solicitando que o deputado devolva o dinheiro, explicando a situação pra ele, né, e deixando claro os nossos sentimentos. Também vou mandar pra Câmara uma mensagem pedindo pra que a Câmara também providencie que esse dinheiro volte aos cofres públicos e vamos aguardar. Bom, por parte da Câmara, como a gente já lida há bastante tempo com a Câmara, já sei o modus operandi lá, a Câmara vai falar o seguinte, olha, nós apenas, né, tô até vendo, nós apenas verificamos a regularidade fiscal e contábil da despesa, deixando ao deputado a exclusiva responsabilidade do gasto. Então, tipo assim, lavo minhas mãos, se ele apresentou uma nota válida, eu tô pagando, né, então já tô até vendo isso. Mas eu vou mandar assim mesmo porque, né, vamos seguir aqui o processo. E torcer pro deputado Yuri do Paredão, lembrar que esses 60 mil deveria ter sido utilizado pra mandato e não pra despesa de uso pessoal. Mais uma vez, lamento profundamente pela perda do deputado, né, de toda a família. E é isso, esse é o nosso trabalho. A gente fiscaliza, a gente cobra e é assim, tá? É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E valeu! Até mais!